Gabi Zanotti festeja aniversário nesta segunda-feira, salve torcedor do Corinthians. Hoje é aniversário de Zanotti, e separei alguns gols da camisa 10 corintiana aqui nesse vídeo. E se você gostar já deixa aquele like, bora! Natural de Itaguaçu, a meio-campista do Corinthians, Gabriela Maria Zanotti de Moner, apelidada pela fiel de Zinedine Zanotti, completa 37 anos nesta segunda, oriunda do futsal e beach soccer, a meio-campista chegou a defender a seleção brasileira na modalidade. A mudança para o futebol de campo só aconteceu em 2006, quando foi morar nos Estados Unidos. Pelo futebol de campo, a atleta defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2015. Zanotti, que já atuou também na Coreia e China, caiu como uma luva no time do Corinthians. Chegou ao clube em 2018, e logo assumiu com brilhantismo a função de organizar o meio de campo do Timão. Com 149 jogos pelo Timão, a camisa 10 já marcou 45 gols e conquistou 3 campeonatos paulistas, 2019, 20 e 21, 3 brasileiros, 2018 e 20 e 21, 3 libertadores, 2017 e 19 e 21, e uma Supercopa Feminina, 2022, com a camisa do Timão. Transcrição e Legendas por Quintal 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 Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, peço que deixem seu like e se inscreva no canal para mais vídeos, muito obrigado a todos e até a próxima, fui!